Licurgo! Eita coisa boa! Quanto tempo, animado! Como é que tá as coisas? Tudo certo! Sabe que esses dias a gente tava falando de ti ainda, eu fui na casa da Márcia, aí a mais nova dela me falou, ué, o Licurgo nunca mais apareceu direto pra tomar um chimarrão, nunca mais apareceu, mas é que a vida é corrida, é tanta coisa pra fazer, como é que tá os negócios que tu tava fazendo lá, os negócios, hein, tá na lida igual, que coisa bem bonita ou coisa, mas eu tenho que pensar agora pra ter saúde, né, coisa boa, TV, bem que o desvio, né, negócio pra ter, a gente bebe, bebe, e passa a vida e não vê os amigos!